Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas da sessão de importados e aqui eu trago a vocês Superman Action Comics Vol. 3 Leviathan Hunt, né? Onde estão os outros volumes? Não tem os outros volumes, minha gente. Eu comprei esse aqui porque tava baratinho, tava na faixa, vinte e poucos reais, então peguei pra ler. Essa edição aqui, publicada pela DC Comics em 2019, traz a fase do escritor Brian Michael Bendis, uma parte da fase, lógico, do escritor Brian Michael Bendis, que é baladado na Marvel, escreveu Vingadores, escreveu Demolidor, escreveu vários títulos sensacionais e a empreitada dele na DC, escrevendo o título do Homem de Aço. Aqui ele escreve as edições Action Comics 1012 a 1016, publicadas nos Estados Unidos em 2019 e aqui no Brasil essas histórias foram publicadas entre Superman 16 a 20, pela editora Panini no ano 2020, certo? Aqui a gente tem essa fase que tem ligação com os eventos, né? Do evento Leviathan, que foi uma minissérie em duas partes lançadas pela Panini, né? Tem avaliação no canal, vou botar o link na descrição do vídeo e mostra que é uma grande agência que quer controlar tudo, né? E derruba uma grande organização e derruba várias agências de proteção da DC, de investigação, né? Derruba os laboratórios de Star, não, mas todas as organizações de espionagem, certo? Então é um gibi, né? Que o Bendis, ele tenta utilizar sua estética neo-noar nas histórias do super-homem, certo? E o resultado, minha gente, infelizmente é um tanto indigesto. A história vai do nada a lugar nenhum, certo? Com os personagens, assim, a personagem da Robin Good, né? Que é essa jornalista, fazendo perguntas a Rose, que é a vigilante conhecida como Espinho. Aí elas levantam a capivara dizendo que, ah, o departamento de polícia e o super-homem estão deixando a Espinho, é, é, estão deixando a Espinho trabalhar sem ser incomodada, né? Seus atos de vigilantismo violento. E aí vai, isso aí mesmo, ele não vai atrás na trama. O Bendis simplesmente deixa isso de lado, certo? É, aí a gente vai ver a, o Leviatã se aproximando da Rose, né? Da Espinho. Aí depois a gente vai ver, enquanto isso, o Lex Luthor se aproximando da Miss Leone, né? Nessa época era a antissala, né? Do ano dos vilões da DC. Então, o Lex Luthor tava, é, organizando suas gangues, né? E em meio a isso, a Robin Good, né? Que tá investigando o Leviatã e termina, né? Meio que, assim, já tava apresentando alguns sintomas, mas depois ela vira uma vilã chamada Red Mist, né? Névoa Vermelha. E aí vai ter um confronto com o super-homem, né? Então, o que o Bendis faz aqui é basicamente, ele vai, ele não pega nada de novo, né? Que é uma organização que controla o mundo. Só que a estética que ele utiliza é muito boa, né? A apresentação que ele utiliza é boa, é inovadora pro super-homem, né? Você não tá acostumado a ler algo assim no gibi do super-homem. Porém, porém, né? Eu acho que eu tô me confundindo, eu acho que é o Lex Luthor que faz isso com a Robin Good, né? Então é isso. Então, o super-homem tá investigando o Leviatã e em meio a isso o Lex Luthor tá fazendo zoeira. Aí a Miss Leone, né? Que ela comprou o Planeta Diário, ela vai e quer dar mais verba pro Planeta Diário, ir atrás do Leviatã, ir atrás da verdade, certo? E aí, e é isso que a gente tem, cara. A gente tem um gibi, né? Que é meio, é, meio investigação, meio suspense, meio paranoia, né? E em meio a isso, o Bendis, ele também vai introduzir aqui a personagem Naomi McDuff, né? Que depois seria trabalhada pelo próprio Bendis em título próprio, certo? É, o problema maior aqui é que o Bendis, ele faz uma história de investigação e não tem trama, né? Parece que ele pegou uma trama que ele tava engordado na gaveta, jogou com os personagens e não soube trabalhar uma trama com ela, porque nada acontece. Por exemplo, justamente esse negócio da Espinho, né? Trabalhar sem empecilho do departamento de polícia, isso ainda é trabalhado. Aí o Leviatã só vai ter, ah, veja na minissérie, né? E o Lex Luthor, o que é que ele faz? Faz caquinha, certo? Então é isso, cara. Tudo muito solto, tudo muito à toa aqui na história, certo? O que vale a pena é a habilidade do Bendis, é inegável, ele é um bom escritor, quando quer. E a arte do Cizimon Kudansky, né? Que desenha, ela é ótima, certo? Pra trama que o Bendis quer contar aqui, ela casa muito bem, só que ela tem um problema, né? Ele é pouco inovador, ele é pouco inventiva, né? Utilizando excessos de close. É close no olho, close na boca, né? Parece que ele tá examinando o personagem, né? E, assim, o Kudansky é bom, mas não é tanto, né, minha gente? Então é um desenho que é até considerado feio, certo? Mas o cara tem habilidade, eu reconheço o talento, né? Só que esses close aí, close de olho, close da boca, aí não quer dizer porra nenhuma, velho, é por enrolação, né? É por enrolação. Os melhores momentos ficam pro final, justamente quando ele dá uma variada. Esse trecho aqui do povo sendo entrevistado, enquanto fica mostrando em flashback a luta do super-homem com a névoa vermelha, é muito bom, certo? Então é isso. O extra do Gibi é, ó, aqui, o close no boca do Batman, né? Ele dá um leve sorriso, né? Aí, ok, aí funcionou. Só que quando é uma conversa entre Perry e Robin, ou Perry e Leone, ou Rose e Robin, aí fica só mostrando só os close dos olhos e dá nisso, certo? Então é isso. Ficou uma história meio que, né? E no final a gente tem aqui, além de capas variantes como extras, a gente vai ter uma amostra do roteiro do Brian Michael Baines. Eu confesso a vocês que eu não li, mas eu tenho interesse de pegar depois e ler como é que ele faz. Mas ele dá uma mínima descrição aqui dos quadros e depois dá o texto bem legal. Concordam? Discordam? Diga o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.